Teve um dia que eu acordei, deitada, tava na casa da minha mãe até. E sabe quando você acorda e você tá meio lá, meio cá, mas você tá acordado, você não tá dormindo? Tinham dois mestres que na época eu não sabia que era mestre ascenso. Um tava com turbante na cabeça, que nem você, e com uma pedra, assim, na testa, e um outro também tava de turbante, mas sem pedra. De braço cruzado, assim, olhando pra minha cara, com cara de bravo ainda. Meu, eu não vejo espírito. Eu tomei um susto e fiquei assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Quem é? O que eu tenho que fazer? E eles foram sumindo. Sumindo, sumindo, sumindo. Aí eu fui pesquisar. Eu sabia que eram mestres ascenso, mas eu não conhecia a fraternidade branca e fui pesquisar. E aí eu busquei um lugar em Santos que tivesse a fraternidade branca. Cheguei lá, quem eram os dois que estavam no altar? Os dois mestres. Era o Moriá, do raio azul, e o mestre Kutumi, do raio dourado, que é o meu raio de missão. Só que eu não sabia nada disso. Como que eu comecei no canal? Comecei a colocar... Fiz uma série sobre os mestres ascenso. Fui falando raio por raio porque eu não conhecia. E a minha forma de trabalhar no planeta, a minha missão, tem a ver com eu ensinar para aprender. Eu não aprendo se eu não ensinar. Então eu não tenho como captar nenhuma informação só lendo ou fazendo um curso. Uma formação, o que seja. Eu preciso ensinar para as pessoas. E isso é desde que eu sou criança. Comecei a dar palestra, eu tinha 12 anos. E assim foi dentro das empresas. Eu só conseguia captar o que era aquilo se eu compartilhasse. E aí eu fui, fiz a série dos mestres ascenso. Aí o meu canal começou a tomar esse rumo de expansão de consciência. Onde eu comecei a trabalhar a parte humana, de desenvolvimento humano, ligado à espiritualidade. E aí o negócio começou a tomar uma proporção assim, que eu nunca imaginei que ia tomar. Eu já tinha escrito a minha missão, que era levar conhecimento para o maior número de pessoas que eu pudesse no planeta. E fui montando alguns cursos de desenvolvimento. Joguei na UDM, em algumas plataformas de cursos online. E numa dessas que eu fui olhar, assim, os gráficos, um dos meus cursos de PNL, inclusive, estava presente em 55 países e traduzido em 12 idiomas. Eu olhei aquilo e falei, gente, está acontecendo. E assim eu estou sendo conduzida o tempo inteiro. Eu sei que essa missão começou. Eu vejo que a Quantique Desperte, eu pelo menos pelos relatos que eu tenho das pessoas que me seguem ali, que são inscritas no canal. Elas falam que antes de saber que existia o canal, elas sonharam. Ou com o logo, ou com o nome. E foram pesquisar no Google e chegaram até a Quantique Desperte. Então eu vejo que é algo que já existe num outro plano. E que eu e o Gabriel Duarte implantamos aqui na Terra. Entendeu? Então eu sou só uma trabalhadora da Quantique Desperte, entendeu? Interessante. Como que você explica? Qual é os mestres que você recebeu? Qual é a classificação? Kutumi e Almoriá. Eles são mestres? Ascensionados. Você conhece mestres ascensionados? Sim, dos Sete Raios, né? Isso mesmo. Explica pra gente. O Marcelo Cotrim falou alguma coisa sobre isso. Jamais ela vai reforçar. Então mestres ascensionados. Ascensionados, a grande fraternidade branca. Então explique-nos. O que que acontece? Do mesmo jeito que estamos hoje passando por uma ascensão planetária, né? Onde nós humanos vamos nos transformar. Já estamos, né? Diante de tudo que está acontecendo no planeta. É uma oportunidade que temos de crescer. De ascensionar. Os mestres ascensos passaram por isso aqui na Terra. E ascensionaram em corpo. E nós hoje, nesta encarnação, temos oportunidade também de ascensionarmos a mestres ascensos nesta vida em corpo. A gente não precisa desencarnar para passar por uma ascensão mais. E eles passaram por isso aqui. Por exemplo, o Saint-Germain, que é o governador dessa era de aquário que a gente está. Ele, todos eles, sem exceção, todos os mestres foram humanos iguais a gente. E foram passando pelas provas e expiações de um planeta que era. Prova e expiações está transitando agora para a regeneração. Eles passaram pelas provas deles e se ascensionaram em terra. Era o conde Saint-Germain, muito conhecido. Inclusive, tem até dentro do castelo... Como é que é, Lucas? Eu sempre esqueço o nome desse castelo. Versalhes. Tem um espaço lá só do conde Saint-Germain, que a rainha lá, sei lá qual, deu para ele. Que ele era um filantropo. Um cara que falava trocentas línguas e ajudava a gente pelo mundo inteiro. Só que ele aparecia pelas eras, né? Por exemplo, ele tem a aparição dele em 1930 e pouco, em 1800, sempre com a mesma aparência. A alimentação dele era diferenciada, vai vendo, ele sabe mais que eu. Ele é, é verdade, isso é mesmo. E teve a Mestra Nada, que é muito conhecida, que era Maria Madalena. Chama a gêmea de Jesus, por quê? Porque Maria tem toda uma história. Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. Tem até o Evangelho de Maria Madalena, que não foi divulgado. O que é chama a gêmea? Chama a gêmea é a nossa outra parte, vamos dizer assim. Quando a gente é criado, falando um pouco agora de mônada, né? Somos criados como se fosse um grande sol, vamos dizer assim. A gente é parte do todo, né? A gente saiu de dentro da fonte criadora, que cria tudo, de Deus. Quando ele cria, ele cria seres que criam. Tudo na criação divina cria também. As nossas células criam outras células. Tanto de fora pra dentro, como de dentro pra fora. Que é o micro e o macro universo. Quando a gente é criado, é dividido em duas partes, né? E a chama a gêmea é a tua outra parte. E a Maria Madalena era a chama a gêmea de Jesus. Tá, mas assim, só pra gente entender que chama a gêmea é um conceito mais moderno. A uma gêmea e chama a gêmea tem alguma coisa a ver ou não? Não. A uma gêmea a gente pode ter várias. Entendeu? Vocês podem ser a uma gêmeas. Vocês podem ser a uma gêmeas. Não necessariamente precisa ter um relacionamento amoroso entre a uma gêmea. Um amor carnal. Não, não precisa. Pode ser, por exemplo, meu filho, pode ser a uma gêmea, minha mãe. Ah, entendi. Um amigo. Agora, chama a gêmea é uma parte sua. Você é parte dela, ela é parte sua. Então, seria uma coisa, teoricamente, superior a uma gêmea. Superior não, assim, mais encaixado, mais dividido. Exatamente. Então, era uma coisa que era uma só e foi dividida. Foi dividida. E ela foi criando as partes dela e você também. Mas vocês fazem parte de uma mesma mônada, vamos dizer assim. Mas aí a chama pode ser também um filho, alguma coisa ou não? Não, aí tem que ser uma coisa de... Não, tem uma relação amorosa também entre chamas, tem. Entendi. Então, tem a Mestra Nada, que é do sexto raio, que foi Maria Madalena. Então, são seres que desceram a Terra, porque nem todos os seres criados por Deus tiveram experiências como essa que a gente está tendo em solo, num planeta físico. Nem todos os seres que são criados se colocam nessa condição que a gente se colocou. É um dos desafios maiores que tem na criação se colocar na posição num planeta como esse. É descer no primeiro degrau da criação. Num dos primeiros, vamos dizer assim. E, principalmente, num momento de transição de um planeta de expiação e provas para regeneração, que é quando tem um caos, né? Imagina uma reforma, uma limpeza planetária. A gente está dentro disso. É onde você mais enxerga... É confusão, coisa ruim, né? Pega um holofote e joga dentro de uma casa que foi abandonada, que estava ali governada pelas trevas. Vai sair bicho para tudo que é canto, que é o que a gente vê hoje. Hoje, não só no sistema político, no sistema educacional, no sistema financeiro. Hoje, tudo vai cair, tudo vai modificar, vai se tornar um outro planeta. Quando as pessoas falam, ai, quinta dimensão. Quinta dimensão é um estado de consciência, não é local. Antes, aqui nos bastidores, a gente ainda comentou sobre isso. Então, os mestres ascensos foram seres que encarnaram como humanos e ascensionaram, que é o que a gente está hoje passando por isso também, por esse mesmo processo. É muito bonita a história deles. Então, é o Sete Raios. Sete Raios. O Guru gosta dos Sete Raios, não gosta? Gosto, eu sempre estudo isso e quase não entendo nada, mas eu continuo estudando. O... O Guru gosta dos Sete Raios.